Eu estava visionado por tanto tempo Mas finalmente eu fui libertado Eu cheguei aqui pra salvar o dia E eu sei que vai ficar tudo bem O seu cavaleiro, Deus tem muito poder Eu sempre viverei com você Eu fiz o seu herói Eu vim te libertar Agora que te libertei Tantas coisas que eu quero te mostrar Sou seu herói Não vou parar já Tantas coisas que eu quero te mostrar O seu herói não olha pra trás Com uma força totalmente total Eu lutarei uma vez mais Chegando até o final Amor de verdade para dar Meu coração eu vou tentar Porque sou seu herói Eu vim te libertar Agora que te libertei Tantas coisas que eu quero te mostrar Sou seu herói Sou seu herói Eu vou parar já Quantas coisas que eu quero te mostrar Quantas coisas que eu quero te mostrar Sou seu herói Tec do ovo O ovo O ovo O ovo O ovo O ovo É muito equívoca falar isso mesmo Ele é muito equívoca desse oz Se eu quebrar Assim ele morre O o ovo Ué, sumiu? Ok, caça aí. Música Sonic Game, ele é malvado, mas às vezes ele é... Música Às vezes ele é bonzinho, eu sei o que você está achando. Música O Sonic Game acha que sempre aponta, às vezes. Ele aponta toda vez as pessoas, mas às vezes ele é bovinho. Eu sei que vou, você acha que ele é? Ouvindo o caosinho. Eu vou provar que vocês acham que vocês foram enganados. Música Ele é o mal educado que só pensa aprontar. Ele é o mal educado que só pensa aprontar. Eu vou provar, pra vocês acham que ele era mal educado. Música Sonic Game, ele é malvado, mas às vezes ele é... Música Às vezes ele é bonzinho, eu sei o que você está achando. Música 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 Eu sei que você acha que ele é... Música 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 O mal educado que só pensa aprontar. Música 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 Ela é o mal educado que só pensa aprontar. Música Pra vocês achavam quem era mal educado Se inscreva no canal Música 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 Watch this nigga do some digging, got that pussy on my platter. Watch this nigga do some digging, loose or tight it doesn't matter. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O que só eu posso fazer Ninguém é alunos Eu quero ir pra cima Então eu posso chegar ao máximo De todos os céus Alguém vai estar esperando por mim Então eu tenho que ir pra cima Eu tenho que ir pra cima Tudo é um grande No challenge for me I will believe in myself This is the only star for me I will believe in myself I will believe in myself Amém. 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 Acá trepamento Amém. 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 It's jungle, dino, the wicked one Dino, it's jungle, dino, the other one Now, the wicked, the wicked Dino, it's all over, it's jungle The wicked wild, vinyls, roll over, it's jungle The wicked wild, vinyls, roll over, it's jungle The wicked wild, vinyls, roll over, it's jungle That's how it started That could not do That could not do That could not do That could not do That lies inside you That would not do That dwells inside you That could not do That lives inside you That should not do That dwells inside you That could not do That's how it started That's how it started That's how it started That's how it started That could not do Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri That's how it started The could not do That lies inside you The would not do That dwells inside you The could not do That lives inside you The should not do That dwells inside you That could not do, that's how it started That's how it started That could not do That could not do That could not do That could not do That lies inside you That would not do That dwells inside you That could not do That lives inside you That should not do That dwells inside you That could not do That's how it started That's how it started A CIDADE NO BRASIL Te sum să-ți spun ce simt acum Te rog, iubirea mea primește fericirea Vrei să pleci, dar nu mă, nu mă iei Nu mă, nu mă iei Nu mă, nu mă, nu mă iei Chipul tău și dragostea din tei Mi-amintesc pe ochii tăi Te sum să-ți spun ce simt acum Alon, iubirea mea primește fericirea Vrei să pleci, dar nu mă, nu mă iei Nu mă, nu mă iei Nu mă, nu mă, nu mă iei Chipul tău și dragostea din tei Mi-amintesc pe ochii tăi Mai, 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 mai Vrei să pleci, dar nu mă, nu mă iei Nu mă, nu mă iei Nu mă, nu mă, nu mă iei Chipul tău și dragostea din tei Me amintesc de ochii tãi Vrei să pleci, dar nu mă, nu mă iei Nu mă, nu mă iei Nu mă, nu mă, nu mă iei Chipul tãu și dragostea din tei Me amintesc de ochii tãi Sigo meu povo, luto por ele Protejo todos, todos aqueles que são inocentes Os temblarão não vão me pegar Eles não vão me matar Eles não vão me judiar Porque eu sou um assassino e se for preciso Eu irei os matar Protejo meu povo, é uma tarefa difícil Eu não dou nenhum sorriso Eu sou aquele que todos temem, aquele que todos tem medo Aquele que pode te matar Não tenho medo de nada Desde que minha mãe morreu Eu sou da pesada Os temblarão mataram minha mãe Os temblarão mataram minha mãe Eu sou um assassino E se for preciso eu vou os matar Templários podem me procurar Vocês não vão me achar Eu vou te matar Eu vou te achar Eu vou te esplancar Poder se esconder Mas eu vou achá-los Mas eu vou achá-los Vou matá-los Quem mandou mexer Temblarão Meu povo, meu povo Eu luto por ele Protejo todos Todos aqueles que são inocentes Os temblarão Os temblarão Os temblarão Não vão me pegar Eles não vão me matar Eles não vão me julgar Porque eu sou um assassino Ei, se for preciso eu vou os matar Se for meu povo Luto por ele Protejo todos Todos aqueles que são inocentes Os temblarão Os temblarão Não vão me pegar Eles não vão me matar Eles não vão me julgar Porque eu sou um assassino E se for preciso eu vou os matar Já queria E aí